oi amigos do canal nós em foz aqui é leandro também diretamente aqui da cidade do oeste para o canal que junto e misturado a gente faz a diferença na fronteira passando pra vocês a informação mais precisa que não é tão simples as coisas que a gente observa dos estudantes é aqui um puxando a perna do outro mas a gente vai ficando atento né então junto e misturado as pessoas querem chegar no paraguai de qualquer maneira porém você tem que ter muita cautela né porque aqui é um campo minato tem as pessoas boas e as pessoas mais ou menos pra não falar outras coisas né que o youtube não me permite então a gente já tá sabatinado em gente sem vergonha não só né no meio estudantil que tem uma acambada como também nos que estão pra chegar né que tem uma galera meu amigo que é oportunista então a gente vai filtrando a situação e vai abrindo mão né porque que eu tô dizendo isso porque chegou agora uma situação muito impactante tem um pessoal vindo da argentina e o pessoal da gente chega na faculdade para se matricular e o funcionário da faculdade desviava as matrícula pra ele né funcionário de faculdade não pode fazer matrícula aí resultado os alunos começaram a ficar atento né então aqui como tudo relacionado a medicina é um comércio vocês têm que entender só um detalhe nem todo mundo trabalha pelos alunos eles trabalham pela sua carteira com as reuniões essa semana tudo mudou no nosso canal assessoria de imóvel vai ser um trabalho assessoria de imigração é outro trabalho assessoria do resolução do médico é outro trabalho e assessoria de matrículas e relacionamento relacionamento relacionados né também relacionamento falando relacionamento relacionado a compras no paraguai é outro assunto então cada assunto no seu quadrado então a gente vai ordenando da forma mais sensível que a gente pode pra fazer os ajustes não é tão simples mas a gente vai ajustando de um lado ajustando do outro pra ver a melhor maneira para poder fazer esse trabalho porque a gente sabe que quem não tem assessoria com certeza em algum momento vai precisar de alguém e é nesse momento que a gente tem que dar aqui solícito para poder prestar um atendimento para aquelas pessoas que geralmente né foi passada para trás em algum momento a gente também sabe que nem tudo é do jeito que o povo fala toda história tem os dois lados quando você ouvir uma história tente procurar saber bem da história dos dois lados da versão porque tem muita gente que você pergunta que conta só um lado da história tem que ouvir o outro lado da história e aí você vai tirar sua conclusão da melhor forma porque assessoria para medicina no paraguai meu amigo eu já disse né não é móvel então deixa esse like compartilha o vídeo divulga o canal que a gente vai fazer a diferença e vamos divulgando com vocês as informações bem precisa e bem direta então deixa esse like compartilha o vídeo presta atenção no que eu tô dizendo escolha bem a sua assessoria pode ser eu pode ser qualquer outra pessoa mas saibam bem quem é que vai lhe receber no paraguai porque o que tem de família de estudante que cai na conversa do dito e dito de internet meu amigo juntar no jibi ó então aqui é leandro tambelli para o canal nós em pós deixe esse like compartilha o vídeo divulga o canal e junto e misturado a gente faz a diferença meu telefone de contato é dd45 99828 7646 me chama de whatsapp e bota o mais simples na frente é nós em pós **** also